Olha, o meu querido Israel Espíndola, também muito atento aos benefícios, enfim, para a população. Atenção você, que é PCD, pessoa com deficiência, ou que conhece alguém também que tem algum tipo de deficiência física e tudo mais. Você sabia que essas pessoas têm direitos a descontos diferenciados na compra de carro zero quilômetro? Vamos ver agora na matéria do Israel Espíndola. Pessoas com deficiência já tinham a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na compra de veículos automotores novos em Mato Grosso do Sul. No Estado, decretou que pessoa com síndrome de Dow também passa a ter esse direito. Segundo o novo decreto, também aumentam de R$ 70 mil para R$ 100 mil o limite do preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluindo os tributos incidentes. Como explica Antônio, que é gerente de uma concessionária especializada no atendimento a pessoas com deficiência. Das isenções dos impostos para PCD, a lei foi alterada recentemente, a partir de janeiro, e cuja validade vai ser até R$ 2 mil, final de 2026. Então, os pontos mais importantes são a elevação do limite do teto para R$ 200 mil, que estava fixado desde julho do ano passado em R$ 140 mil, foi elevado para R$ 200 mil. E a grande novidade é com relação à isenção do ICMS, que o CONFAS elevou para R$ 100 mil a possibilidade de aquisição do veículo para PCD, que estava fixado em R$ 70 mil desde 2009. Então, é uma grande mudança, um grande benefício aí a possibilidade de comprar o carro até R$ 100 mil. Porém, as isenções continuam R$ 70 mil, mas abriu-se a possibilidade de comprar o carro até R$ 100 mil. Quanto às carências, continuam três anos para o IPI e o ICMS, quatro anos aqui no Mato Grosso do Sul. Outro ponto importante da lei é com relação à isenção também agora, incluindo os auditivos. Deficientes auditivos agora também foram contemplados com esse benefício e ainda estamos aguardando as regras da Receita Federal, que ainda não liberou nenhuma isenção de imposto neste ano, provavelmente adequando o texto às autorizações das isenções. Mas são mudanças importantes que trazem muito benefício ao público PCD do Estado do Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. Estima-se que no Mato Grosso do Sul, 600 mil pessoas se enquadram com alguma deficiência e podem ser contempladas com a isenção. A novidade é que os deficientes auditivos também conquistaram esse direito. Só este grupo já fez a entrega de 3 mil veículos em Mato Grosso do Sul. Mário Salgado é um pai que se beneficiou com a isenção. Pai do Murilo, que foi diagnosticado com autismo, ele explica que o desconto acaba revertendo para outros gastos, como medicamentos, tratamento e até mesmo na alimentação. Bom, o carro com desconto PCD é extremamente importante, né? A gente vê, para a gente que, eu que sou pai, né? A gente sabe a importância, os gastos que você tem com uma pessoa especial, no meu caso, meu filho Murilo, com 10 anos. São várias terapias, fono, terapia ocupacional, aba, alimentação diferenciada, medicação. Então, esse desconto você tem que aproveitar para você poder gastar com outras coisas. A gente sabe, inclusive, com a locomoção, que é difícil também, às vezes, para uma criança especial, pegar um ônibus, você poder se deslocar para as terapias. Então, essa que é a intenção do carro PCD. E esse que foi o nosso caso aqui em casa, a gente adquiriu um carro com desconto, chegou quase a 20 mil reais de desconto, porque teve desconto de ICMS, do IPI, que é lá da produção do veículo, e ainda tem um desconto um pouquinho ali da montadora também, que eles dão para incentivar a compra desse tipo de veículo. Então, saiu muito vantajoso para a gente, é muito bom poder reverter esse gasto para outras coisas, para poder repor um pouco dos gastos que a gente tem com todas essas terapias, com todos esses tratamentos e a medicação que o Murilo precisa tomar diariamente. Autistas e pessoas com deficiência física, visual e mental severa ou profunda têm direito à isenção do imposto na compra de veículos automotores, o que resulta em um carro PCD. Inclusive, o Mário e o Murilo são divulgadores desse direito que as famílias possuem, uma pessoa com deficiência, em adquirir um veículo zero quilômetro. Uma coisa que a gente se pega, às vezes, até uma armadilha da cabeça da gente, é relutar para usar um direito deles, né? Usar um direito que o Murilo tem, que é de comprar um carro com uma isenção fiscal, com uma isenção de imposto, e que a gente às vezes fica meio assim, porque as pessoas podem falar que você está usando o direito dele, mas é em benefício dele, né? A gente quer sempre, em prol dele, um benefício maior, alguma coisa que possa trazer mais conforto, mais tranquilidade, para que a gente também possa conviver de uma forma melhor com as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, e que é um direito. Isso está aí, é uma forma que existe, que se fez para trazer para eles uma maior comodidade, e eu acho que todo mundo tinha que quebrar um pouco essa barreira, que nós lá em casa quebramos, e talvez seja o momento das pessoas quebrarem também.